E aí E aí E aí Abrejou o direito rapaziada Vamos ganhar bem Vamos ganhar rápido Cala a boca Cala a boca Cala a tua boca moleque Deixa a diferença falar o filho de uma puta Maconheiro do caralho Cala a boca filha da puta Filha da puta do caralho chupa pica do caralho Fudido do caralho Preto do caralho Cala a boca filha da puta Cala a boca filha da puta Cala a boca Cala a boca verde Cala a boca laranja Cala a boca 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 Cala a boca